Paraciga e Timbando, estamos entrando aqui na arena E como prometido eu falei que o vídeo ia começar A segunda parte dessa final O Grêmio e Lanús ia começar agora E eu já estou entrando aqui Toda essa fila para entrar agora Já tenho inscrito aqui no canal É o Tri da América, irmão! Tamo junto! Não tá acontecendo? Tá acontecendo E esse é o clima Se tu ainda não viu o primeiro vídeo É só voltar um vídeo aí no canal E tu vai ver a primeira parte desse vídeo Bora! Cara, tumulto total Amor, te cuida lá Tumulto total para entrar aqui agora no estádio Meu Deus do céu Por ali é mais jogo, ó Vamos! Vamos, vamos, Grêmio! Ah, furamos pra caralho Vamos, cocaína! Vamos! Vamos! Cocaína, LFB! Fazer a Tóquio, vou te apoiar E no gregal a boca cada vai chorar O tricolor, amo você Aqui, ó Tava na estrada para o Penta Não podia ficar de fora na estrada para o Tri Vai, 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 vai Vai, 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 vai É isso aí, é isso aí Tá filmando Tô com um oito Sinalizador Cadê a Ju? Vamos, Juju! Aonde? Não, não, errou Não, não é Tá ali, tá ali Vem, 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 vem La, la, ya, la, la, ya, la La, la, ya, la, ya, la, ya Tricolor, tricolor Tricolor, tricolor, tricolor O droni, droni copero E dali droni copero Dali o droni E dali droni copero E dali droni copero Drone copero É o droni, não adianta Coisa mais linda que a arena Cara Eu no meu auge Dos meus 14 anos de idade Infelizmente eu não tive a oportunidade De estar presente na bomboneira E também no Olímpico Naquela final em 2007 Tava em 2007? Tava sempre E hoje tu não vai sofrer Não vou sofrer Hoje tu não vai sofrer Aqui é Grêmio E você trica, caralho Eu sofri de casa naquela final em 2007 Os dois jogos Tava ontem de noite, velho 50 minutos, cara Assisti todo o vídeo Tava muito louco Eu tava Todos os vídeos eu tô louco Manda aí Chaparrel aí, meu A gente tem que ir no teu canal, meu É o Grêmio, pai É nós, porra Vamos, é o Lâmico Mas enfim, como eu tava falando Liberdade pra torcer Que porra é essa? Muito bem Eu não vou nem dizer o que ele tem Não vou nem dizer o que ele tem Não vou dizer que ele tem um foguete Um sinalizador e um em cada pé Mas o que eu tava dizendo Que agora eu vou conseguir falar É o Dredd de Jampo Olha como é que tá a rua Tomado Todos ao redor da arena Simplesmente tomado Mas o que eu tava falando É que Eu Tinha 14 anos em 2007 E eu não pude ir em todos os jogos O jogo que eu mais lembro Que eu fui Foi aquele 2x0 Em cima do São Paulo Que a gente passou Das oitavas de final Com o São Paulo E fomos pra Quartas de final Com o Outro Defensa Esse foi o jogo que eu fui Em 2007 E tá agora Nesse jeito Assim ó Na final da Libertadores É uma conquista pessoal E uma conquista profissional Tendo a oportunidade de mostrar Pra mais de 30 mil pessoas Vinicius de Campo Bom Aqui é o inscrito do canal Que é mandar um salve Eu vou mandar um salve 2x0 hoje Um do Luan E um do Kahn É Luan Não é Luan Caralho Eu falei Luan Vai te fuder As ingressas pra gente ir Não é nada ainda Só amanhã pra ver É Vamos lá Douglas vai na geral Boa sorte Vamos aqui agora Da liberdade Mostremos Valor Constância Dessa ímpia Justa Guerra Sirvam Nossas façanhas Demodelo A toda terra Demodelo A toda terra Sirvam Nossas façanhas Demodelo A toda terra Mas não Meu amor O senhor Incrível Eu não sei o que Eu perdi Você Parabras Porque esse cara Aqui Estava comigo Há exatamente Um ano Atrás Hoje é 22 De novembro A gente foi assaltado E são sete piais Ele estava no mesmo Busque Então nós Encontrando aqui De novo É o Grêmio Ser campeão Agora percebi tudo É nós Senhor incrível Do os incríveis É nós Deutônia É o Deutônia É o Grêmio É o Grêmio E nós vamos ser campeão do mundo Nós vamos calvar Estão ali Vamos, 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 vamos Sesso Vamos, vamos, vamos Vamos Go 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 Música Eu não queria mostrar, mas já tu forçou, vai tomar no cu, não sei nem quem são Eu quero mostrar os inscritos do canal aqui, ó Eu sou inscrito no canal, meu Velho, eu sou de Santa Maria, mas eu sou... Vamos cantar, vamos cantar E mandar um salve lá, não sei o que vocês... Tá gravando, meu Cara, mandar um salve lá pro Porto Alegre, lá do Porto Alegre, tá aqui, tá na geral Mandar um salve lá pra Sapada, lá de Caxias, que tá secando, os filhos da puta Mandar um salve lá em Santa Maria Salve pro Uriente Sul inteiro, mas basicamente tá mandando Caramba, o que o Salve é Grêmio? Aqui, ó, mais um inscrito aqui, ó Camada é Grêmio, Canela é Grêmio, caralho Tudo nosso Sabe pro Johnny lá, pegou geral, o cuzão do caralho Tudo nosso, aqui também, ó Mais um, aqui é Grêmio, aqui, o Salve é Grêmio, tudo é Grêmio E aqui, tamo junto Eu sou de Juí, cara E Juí, Juí, Juí é Grêmio Agora é hora da oração do Everton Marcelo! Marcelo! Marcelo Macelo! Marcelo! 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 Everton! Everton, caralho Ó, vamo meu! Vamo meu! Vamo meu! É o Grêmio tricampeão da América! Não tem ruim O Vaguinho tá aqui Tamo aqui Juta aqui E o Croi tá ali e vai salvar nós De tudo que precisar Marcelo Marcelo Vamos Lucas Você é Lucas? O Ebel caralho Lucas o Ebel Lucas o Ebel Lucas o Ebel Eu achei que era o Barrios Eu fiquei procurando Barrios Aquecimento Lucas Vamos Marcelo Puta que pariu É o melhor goleiro do Brasil Marcelo Puta que pariu É o melhor goleiro do Brasil Marcelo Eu não sei mais o que tá acontecendo Olha só Olha só Drone Cadê o Drone? Lá o Drone Lá o Drone Não dá pra ver A câmera vai estar lá no céu Escalação do Grêmio agora no telão Meu Deus do céu Meu Deus do céu O Drone O Drone O Drone O Drone O Drone É O Drone O Drone 5 anos de glória Frente Imortal Tout internships Os feitos da puta história Soul do Grêmio са do Drone Doce e doce Jailson, Jailson, vamos Jailson. Rameirinho, vamos Rameirinho, vamos Rameirinho, vamos Rameirinho. Luan, Luan, Luan. Fernandinho, vamos Little Fernando, vamos Little Fernando e Lucas Barros. Lucas Barros. Eu sou Jailson, Jailson, vamos Rameirinho. Com dois golaços de Portalupe, Grêmio pra sempre campeão mundial. Dá-lê, Renato, lá no Porta Lupe Não tem reação O Emel e o Lanús estão quase adreendendo, cara E, cara, eu só consigo pensar, né Nos Jogos, quando eu tinha 14 anos Eu queria ouvir a atender a Libertadores do N7 Vamos, vamos, tricolor Hoje eu vim te apoiar Para te ver campeão Para te ver ganhar O Grêmio estreou, velho, com o Cerro Cortei Eu estava na casa do meu tio Paulo Ele é inscrito no canal, mas o antigo sabe o que é E o Lucas, Lucas Leiva Fez o gol do Grêmio E o Sarra pegou um pênalti no último minuto E a gente ganhou esse jogo Depois nós Jogamos contra o Colima Contra o Cúcuta Depois nas oitavas contra o São Paulo E a otava no Olímpico no 2x0 Com o São Paulo E do Diego Souza Meu tricolor Meu único amor E dale, dale, tricolor E dale, dale, tricolor E dale, dale, tricolor O Grêmio vai entrar em campo agora E dale, dale, tricolor Olha lá, olha lá caralho, olha lá É o Olímpico, é o Olímpico, o Olímpico é o Olímpico O Olímpico é o Olímpico, o Olímpico é o Olímpico O Olímpico é o Olímpico O Olímpico é o Olímpico Olha lá, olha lá caralho É proibido? É proibido o sinalizador? É proibido? É proibido o Olímpico é o Olímpico, o Olímpico é o Olímpico É proibido o Olímpico, o Olímpico é o Olímpico Louca... É um salvo que dá pra virar Só 15 minutos de tempo Vox, você cai! Revolveram! A todos que é muito maior Revolveram! Mato da terra de um salão E a todos que é muito maior Su, 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 su! Azul... Foguete 12 tiros! 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 Fumaceira! Foguete 12 tiros! 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 Julio Bascunha é do caralho, chileiro filha da puta, caralho, isso é falta ou merda? Puta que pariu, caralho, ó. Mais um ponto. Tudo bem. Ainda não. Força e raça, meu Grêmio, temos que ganhar. Vamos em golo. Vai te fuder, ô merda, caralho. O Grêmio é copeiro. Dale, campeão mundial. Dale, amor verdadeiro. Dale, amor verdadeiro. Dale, amor verdadeiro. Vamos lá, o anel. Vamos roubar, vamos roubar ele. Não, não, caralho, filha da puta. Vamos, lua, anel. Boa, 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 boa. Boa. Não, não, pega. Essa torcida que não deixa de apoiar. Vamos, vamos, grêmio. Meu, que juiz filha da puta. Que juiz filha da puta. Não deixa de apoiar. Vamos, vamos, grêmio. Vamos, grêmio. Hoje temos que ganhar. Essa torcida que não deixa de apoiar. Vamos, vamos, Arthur. Vamos, Arthur. Vamos, Arthur. Vamos, Barros. Meu, eu vi daqui que foi mal. O juiz não dá, velho. Daqui eu vi que foi mal. E o juiz não viu. Pau no cu. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Ele tá louco. O juiz tá louco na cabeça. Mas o juiz tá louco, né, meu? Tu profetizou no gauchão. Que ia ser gol no Grêmio numa bola parada. E agora tem outra bola parada. Vai ser gol no Grêmio? Vem agora. Joga lá no Fedor. Edilson, joga lá no Fedor que é tudo nosso, Edilson. Joga no bolo. Joga no Fedor. Joga no Fedor. Drone, drone. Joga no Fedor. Puta, que pariu! Sassaga filha da puta. Boa! Que bola! Vamos, 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 Grêmio! Vamos, meu Grêmio! O mundo inteiro E da lei tricolor Sou quem não te abandonou Essa é tua torcida É a tua gente Quem te apoia sempre Não importa onde vás Pra vencer Tem que ser mais copeiro E da lei tricolor Sou quem não te abandonou Essa é tua torcida É a tua gente Quem te apoia sempre Não importa onde vás Pra vencer Como meu creio O Brasil O Brasil Na bricha Ia no ângulo essa bola Era gol meu, era gol Era gol a juiz O cara não conseguiu tirar o diante de cabeça É campo Ah que juiz meu Que juiz Filha da puta Vai tomar no cu É muito ruim Filha da puta Filha da puta Tá roubado do caralho Cadê o cartão? Não tem cartão nessa merda Vamos E não E agora Cadê o cartão? Vamos que te mandaram Filha da puta Vamos Vamos Bota essa bola na área Bota essa bola na área Bota essa bola na cabeça do bairro Bota essa bola na cabeça do Jeromel Bota essa bola na cabeça do Canemão E vamos fazer um a zero Nesse argentino Filha da puta Valeu 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 Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Dá nele caralho Dá nele Dá nele Porra Quebra ele Quebra ele Filha da puta Ele perdeu o gol Ele perdeu o gol Ele perdeu o gol Ele perdeu o gol Amiro! 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 Educado é o dedo de Deus! Somos a doce da Lula! A luta da Lula e da Geralt! A luta que corre os batacos do Internacional! A luta da Lula e da Geralt! Vai, cara! O que ele tá fazendo na final do Libertadores? Nem faz esses juizapitos! Nem faz esses juizapitos! Vai tomar no cu! Marcelo! 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 O que o Guiran fez agora! O que o Gurair fez agora é ver! Vem aqui! Meu Deus! Defikiando dos dois! Defikiando! Vem! O final de libertadores de conversão. 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 Aí, aí, aí Vai, vai, vai Falei várias bosta, amor Mas tá aí Agora é o gol Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Falei Tem que bater Tem que bater no gol, caralho Bota no chão essa merda E vamos tocar E vamos meter esse gol Vamos bater 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 Vamos bater, vamos bater para o gol. Vamos bater, vamos bater, vamos bater. Porra, porra, tem que apertar eles. Vamos bater, vamos bater, vamos bater. Meu, que juiz, filha da puta, e vai dar amarelo. Vai dar amarelo para quem? Não vai dar, é bom mesmo que não dê. Passa Everton, caralho, vamos para dentro deles, para dentro desse argentino, filha da puta. Minha área! Minha área! Vai, vai! Boa, boa, boa! 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 . 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 Cara, tem 30 minutos de jogo no segundo tempo, tá todo mundo tenso, ninguém mais canta, ninguém mais faz nada, as pessoas tão só assim ó, assistindo o jogo, 0 a 0, não, é muito tenso, é muito tenso, ninguém mais canta, ninguém mais converte, ninguém faz mais nada, Desce, cara, tem que sair um gol, um gol, um gol, botar na área essa bola, seja o que Renato, Porta Lupe quiser, cadê o cartão velho, não tem cartão, pra eles não tem cartão, seja o que Porta Lupe quiser, Mar, Mar, Mar選iu, Mar, 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 Mara, Mar. Eeeeh 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 É o Grêmio, 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 caralho O Renato tem estrela O Grêmio, o no-amás countries E o que nós queremos é ser campeão Grêmio, eu te dou a vida Tu é a alegria do meu coração Sabe, é o sentimento E o que nós queremos é ser campeão Grêmio, eu te dou a vida Tu é a alegria do meu coração Sabe, é o sentimento E o que nós queremos é ser campeão Grêmio, eu te dou a vida Tu é a alegria do meu coração Glória, glória, desesperador Glória, glória, desesperador E o que nós queremos é ser campeão Grêmio, eu te dou a vida Tu é a alegria do meu coração Glória, glória, desesperador E o que nós queremos é ser campeão Grêmio, eu te dou a vida Grêmio, eu te dou a vida Grêmio, eu te dou a vida Glória, glória, desesperador Glória, glória, desesperador Glória, glória, desesperador E o que nós queremos é ser campeão Somos a banda da geral Vale, vale, tricolor 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 Venho no bairro da senha Vale, vale, tricolor Tomou do metal Quebrou é tudo o sentimento Somos a banda da geral Na verdade ele morou Na verdade ele morou Ele deu foda pros caras Ele deu foda pros caras Quebra eles Quebra esses filhos da puta Agora a noite Quebrou Toca o velho rock and roll Dentro o Renato, o odentor Nada mais apaga essa história Grande e mortal E o bacana, bacana 都 vai ser porque Nó tem outro nome Olá Arianna, olá, olá, olá É silencio, ser sounds O 4 rec для приготовления É silencio, ser sounds É silencio E o talento lheu, já foi chamado O descontrole já está formado E o talento lheu, já foi chamado O alto, o poder, o poder, o poder, o poder O mundial, o poder, o poder O grande cruzado, Edilson, o grande cruzado O mundial, o mundial é o meu caminho É o meu caminho Quebra eles Eu acho que já está Ya eu, já eu, já é Já eu, já eu já eu Ya eu, já eu, já eu Kerry, volta, Kerry Volta É isso? Coração, quem não canta é amargo, só vai sair do meu intercadão, 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 intercadão. Intercadão, 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 olha a festa macabra do seu! Acabou. Acabou o jogo. 1 a 0 pro Grêmio e teve um pênalti agora que o juiz não deu. Acabou o jogo. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É o pagode do Tri, hoje eu vou sambar. Vamos, dois, dois, três, um, caralho. Hoje eu vou sambar aqui, ó. Vamos, Catimba. Ô, Everton, Everton, eu vou sambar hoje. Eu quero sambar. O Everton não vai deixar o sambar. Não, a gente filma lá. O que me leva loucura, pode ser minha cura, é o sabor de amar. Faz o que quer de mim, faz o bem, faz o mal. É o sabor, é o sabor, vai ser sempre assim. O brilho de cristal. É uma loucura. Essa fome de... Vamos, essa fome de cerveja. E eu comprei uma IPA pra chegar e depois tomar. Paguei 20 pila. Nenhuma marca. E eu, a lozinha marota. A lozinha marota. As duas e meia da tarde de hoje, eu tava aqui nesse exato ponto pra dizer que tinha chegado na arena pro jogo, pra final da Libertadores, Grêmio e Lanús. E agora nesse exato ponto, só que a uma da manhã, uma hora depois do jogo, eu volto aqui pra dizer que o vídeo e todo o conteúdo que eu produzi aqui na arena do Grêmio se encerra por aqui. Eu produzi dois vídeos, então você tá vendo esse vídeo agora, assiste o último vídeo aí do canal, que é todo pré-jogo. Agora tu tá terminando de assistir o jogo. 1 a 0 pro Grêmio com o gol do Cícero e tudo mais. 1 a 0 a vantagem pra Argentina. E segunda-feira, na próxima segunda-feira, estaremos pegando o carro e indo rumo a Buenos Aires com ou sem ingresso. E pra quem tá preocupado, não, eu não vou de carro até Buenos Aires. Eu vou deixar o carro em Colônia de Sacramento e atravessar de barco pra Buenos Aires. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Siga lá, Catimbo. Os dois últimos vídeos do canal, que inclusive é o vídeo do pré-jogo dessa final da Libertadores. Tá aparecendo aqui. O botão de inscreva tá aparecendo aqui. Se inscreve, deixa o like. Isso é muito importante pra gente. Um abraço e muito obrigado. Dali Grêmio, rumo ao tri. Vamos copar a Argentina e chupa esse argentino, filho da puta.